Deve procurar a Tavarnaro. Primeiro pela tradição, a Tavarnaro tem quase 40 anos no mercado, nós estamos preparados para melhor atender o cliente. Outro ponto é o número grande que nós temos de imóveis em divulgação. Hoje nós contamos com 454 imóveis em divulgação, sendo eles residenciais e comerciais. Então o cliente que nos procurar, ele vai ter um leque abrangente para que ele escolha. Então se ele entrar na imobiliária, com certeza ele vai sair com o imóvel do seu agrado pelo grande número que nós dispomos. E ele pode, dentro desses imóveis, ele vai buscar no bairro que ele quer, com as características que ele deseja, com certeza ele vai encontrar. Porque é muita opção, né? O cliente, ele entrou na imobiliária, vai se dirigir ao setor de locação, ele vai ser questionado. Por quê? Para que a gente seja mais objetivo. Ele chega e vai nos falar, eu preciso de um imóvel, tantos quartos, duas vagas de garagem, uma vaga de garagem, o senhor dá preferência para residir próximo do seu trabalho, da escola do seu filho. Então a gente vai fazer um questionamento para ser objetivo e mostrar exatamente aquilo que ele está buscando. Entendi. E facilita a vida dele, né? Com certeza. Hoje ninguém dispõe de tempo, né? Para ficar procurando, vai no imóvel. Então é muito melhor a gente definir dentro da imobiliária e já direcionar o imóvel o que ele precisa, o que ele procura e já ocorre a visita. Se ele gostar, já passamos o que é necessário para providenciar, né? No sentido de efetuar. Então vamos só dividir um pouquinho, porque a Tavanaro pode alocar tanto imóveis residenciais quanto comerciais. Vamos primeiro falar do residencial? O que é preciso, o que é necessário para alocar um imóvel? O residencial, primeiro. O residencial. Tanto no residencial como no comercial, tem que ser maior de idade, né? Tem que ter mais de 18 anos. A documentação é muito simples. A pessoa precisa apresentar os documentos pessoais, RG e CPF, comprovar uma renda mínima de três vezes o valor do aluguel. Tá. Essa comprovação pode ser através de olerite, declaração do imposto de renda. E a gente vai direcionando a melhor forma, porque tem aquele que está abrindo a sua empresa, então ele ainda não tem como comprovar. Nesse momento a gente vai direcionar qual a melhor forma para que ele consiga fechar o negócio. É tudo muito simples, as pessoas têm a falsa ideia de que é complicado, que é burocrático, mas não. É tudo muito fácil e a gente vai direcionando qual a melhor alternativa para esse cliente. Tá. No caso de comercial é a mesma coisa? No caso de comercial é a mesma coisa. A gente vai exigir, porém, se o cliente, ele preferir que a locação fique no nome de pessoa jurídica, a documentação é um pouquinho diferente, porque a gente vai solicitar a documentação da pessoa jurídica. Ah, da empresa. Cartão SINEPJ, contrato social, né? Mas basicamente é isso. É muito simples, a gente dispõe da lista de documentos necessários também no site, né? Ah, a gente vai pedir já já para a produção colocar aí. Você pode acessar direto o Tavanaro Imóveis ou você pode pôr tavanarolocação.com.br. Isso. Que já entra no link para você ver as opções que tem, né? Tem algumas perguntas que fizeram que eu queria te passar, que é a respeito de conservação do imóvel, por exemplo. O que é fundo de conservação do imóvel? Então, o fundo de conservação do imóvel nada mais é do que uma poupança. É um valor, 5% do aluguel ficará numa conta em nome desse cliente. Quando ele desocupar e for fazer a entrega do imóvel, esse valor, ele entrará caso seja necessário fazer algum reparo no imóvel. Não havendo a necessidade, ele entregou o imóvel conforme a vistoria de entrada, esse valor vai ser restituído a ele. Ele vai ter uma correção da poupança, né? Então, é um investimento. É ótimo. Como se fosse um seguro, né? Como se fosse um seguro, né? Com a diferença que se você não usar, você recebe de volta. Você recebe de volta. E no seguro, não. Não. Segura a gente paga e reza para nunca usar, né? É. Se o imóvel locado apresentar algum problema, por exemplo, eu fui na Tavanaro, aloquei um apartamento. Na vistoria passou desapercebido, eu vi algum problema. Como é que eu devo proceder? Bom, então, assim, você alocou imóvel. Antes de você entrar, será feita uma vistoria de entrada. Certo. Nessa vistoria de entrada, nós vamos constar exatamente como o imóvel se encontra. Porém, se o vistoriador deixar passar algum detalhe que é de importância e relevante para se colocar ali, o cliente tem cinco dias para contestar esse documento. Em cinco dias, ele volta a Tavanaro, puxa, não está batendo essa vistoria de entrada com a realidade lá no imóvel que eu coloquei. Nós mandamos novamente o vistoriador que vai corrigir essa possível falha para deixar o documento certo. Quando esse cliente desocupar, ele tem que entregar conforme a vistoria de entrada. Se no decorrer da locação houver algum problema de infiltração, goteira, nós temos um setor que é de manutenção e reparos. O cliente nos comunica imediatamente para que aquele problema não se torne maior, mais grave. E nós mandaremos uma equipe até o imóvel para solucionar aquele problema. Os problemas que tiveram. Isso, a gente vai intermediar junto ao proprietário. A própria Tavanaro tem essa equipe que faz os reparos e os conselhos. Temos. É tranquilidade, né? É proporcionar tanto ao locador quanto ao locatário tranquilidade. Segurança. Que garantia eu tenho que o proprietário do apartamento ou da casa que eu aluguei não vai pedir o imóvel para mim de volta? Bom, primeiro porque existe um contrato assinado e existe um prazo que precisa ser respeitado. A locação residencial costuma ser de 30 meses. A lei que manda que seja dessa forma. O proprietário não pode pedir o imóvel antes do término do contrato. Certo. Ele só pode pedir depois do prazo e encerrar. Então, a Tavanaro, ela trabalha intermediando para que seja bom para o locatário e para o proprietário do imóvel. Nós trabalhamos em cima do que manda a lei e fazemos com que a lei seja cumprida nesse caso. Sem prejudicar uma parte ou outra. Quando há um caso extremo em que o proprietário precise do imóvel e o contrato esteja vigente, a gente tenta um acordo amigável com o locatário. A gente se compromete de encontrar outro imóvel com o melhor aluguel, muitas vezes, né? Similar àquele que ele já está ocupando porque o proprietário teve um problema e vai precisar do imóvel. Enfim, a gente tenta um acordo amigável. Se o locatário falar, não, eu não quero sair desse imóvel, tem que ser respeitado o contrato. Então, é muito importante fazer um contrato por intermédio da imobiliária pela segurança de que a lei vai ser cumprida. Entendi. Deixa eu ver se eu te perguntei todas as perguntas que me fizeram aqui, porque quando fala em locação, como a gente nunca fala em locação, ficam dúvidas no ar, né? É muito abrangente. É, eu sei que a gente vai ter que voltar a falar do assunto porque são muitas perguntas. Com certeza. Ah, tem uma telespectadora perguntando se a Tavanaro pede aval. Ah, sim, avalista. Sim, é, eu iria comentar sobre esse assunto. Precisa ter um avalista. Esse avalista também apresenta a mesma documentação do locatário, porém ele precisa colocar um imóvel dele como garantia. Esse imóvel precisa estar quitado e registrado no nome da pessoa, do fiador. Ele também tem que comprovar a renda mínima de três vezes o valor do aluguel e apresentar a matrícula atualizada de um imóvel. Ele seria o avalista que se a pessoa quer alugar, não pagar, ele é responsável. Isso, isso. No português correto é isso. Ele é relacionado à dívida que o locatário assumir, ele vai entrar como um garantidor. Você falou do... Tem outras duas opções que vale a pena falar, Fabiana. A pessoa não quer ou não tem um fiador. Tá, como é que faz? Nós temos outras duas opções, que seria fazer um título de capitalização, que é um valor que o cliente vai pagar à vista, ele faz um depósito, que vai de seis a dez vezes o valor do aluguel. Esse valor vai ficar numa conta também. Ao entregar o imóvel, ele restitui. Ah, entendi. Como uma garantia também. Como uma garantia também, só que uma forma mais segura, né? O antigo calção não é uma forma segura de garantia. Então, título de capitalização é uma opção e o seguro-fiança, outra opção. O seguro-fiança é como se você fosse contratar um seguro de automóvel, porém vai figurar com um fiador numa locação. Esse valor não é restituído, mas ele pode ser parcelado em até onze vezes. E esse é um valor que você paga, um valor bem menor, em caso de você não conseguir pagar o aluguel, o seguro paga para você. É mais ou menos isso, né? Isso. Nós temos parceria com seguradoras, né? Que vão estar fornecendo todas as informações necessárias para o cliente. Tá. Olha, eu conversei aqui com o Jane Jensen. Eu vou pedir que você volte, porque para falar de mais de 450 imóveis não dá para falar em seis, sete minutos, né? Mas você de casa que ainda não poderia ou não queria comprar a sua casa própria, está pretendendo mudar, passar as festas de final de ano numa casa melhor, um lugar mais central, pode procurar a Tavanaro Imóveis Locação, tá vendo? Não só para adquirir a sua casa, como também para alugar. O telefone da locação é o mesmo? 2101-000000? Isso, pode ser esse número. E assim, vale a pena salientar, Fabiana, que é muito importante para o proprietário ter um imóvel administrado, aos cuidados de uma empresa conceituada, especialista em direito imobiliário, e para o inquilino também, porque os direitos dele estão assegurados. É respeitado os dois lados, né? Os dois lados. Nós temos uma equipe lá pronta para atendê-los. Tá ok. Obrigada, Jânia. Adorei te receber, viu? Obrigada, sim. E você que quer alocar o seu imóvel, já sabe. Tavanaro Imóveis. Para comprar, vender, administrar, tudo o que você precisar. 2101-000000. Pode contar. Acesse o site, tavanaroimóveis.com.br ou para alocar, tavanarolocacão.com.br Sem cedilha e sem o U. Cedilha e sem o U.